É deste mar a voz da distância Um fundo murmúrio salgado que enrola E estenda a memória do alhão de medeito Coberto de chagas doendo, doendo É deste mar o longe a saudade Um verso de nove, silêncio e quimera A tona do rio, treineiras chão rosas Fultuam num tempo do rio da espera É deste mar o cais a partida Que tudo se inventa olhando além E o mar anuncia, anuncia a morte E a vida, a vida que vai e que vem E o mar anuncia, anuncia a morte